Antigamente era tudo bem mais fácil, a vida era só assistir Mix TV o dia inteiro, cantar, dançar e esquecer o mundo, sem se preocupar com as contas. A preocupação mesmo era torcer pro clipe que a gente queria assistir passar lá. A Mix TV era aquele canal que oferecia tudo aquilo que o adolescente queria, música e música também, pra ouvir e ficar em paz. A Vinal, o máximo de tecnologia que tinha era o Nokia, aquela emissora com muito chuvisco chamada Mix ficou na cabeça de todo mundo, porque era um canal aberto de música, um grande quebra galho. Ela não tá mais no ar, mas é lembrada por muitas pessoas, e o vídeo de hoje é pra gente relembrar a sua história. Mas antes, vire um formoso ou formosa, se inscreva no canal, deixe seu gostei embaixo e vamos lá! A Mix TV começou dando o ar de sua graça em 2005. Ela foi fundada por João Carlos Gênio, dono da Unip, e tinha muita música? Não. A Mix era um canal de vendas, de televendas, pra divulgar loja. E pode crer, vendas é o que mais espanta as pessoas, ou coisa chata. Então o pessoal não queria nem saber da Mix nessa época. Em 2007, por exemplo, era televenda praticamente o dia inteiro. Mas em meio a muitos programas chatérrimos de televendas, lá pelas 6 horas, até as 8h30 da noite, a Mix passava 2 horas e meia de clipes, era a faixa jovem deles. E era essa faixa que a transformaria na Mix que todo mundo conhece. Foi em 2008 que a Mix TV mandou na lata, quero concorrer com a MTV. Eles deram chega pra lá nas vendas e entraram de cabeça na música, se tornando uma emissora jovem. Surgiu Top Mix TV, onde a galera de casa podia escolher o clipe que ia passar pelo número 50100. Era bem fácil, só enviar um SMS. Os mais votados do dia passavam lá. Tinha gente que corria pra pegar esse programa. Passavam muito, Telefone, Lady Gaga e Just Dance também. Músicas da Taylor Swift, Charlie Brown Jr., só os loucos sabem. E vários outros artistas. Nele furtado, uma infinidade. A música atraiu muitas pessoas para a Mix TV. Passavam as tardes ouvindo a Avel, Justin Bieber e vários outros artistas. Entrou no ar o No Break, que trazia clipes e notícias, apresentado pelo bem-humorado e agitado Caco de Castro. E agora, vamos com ela? Radar? Vai lá. Era um dos programas mais tops que tinha. Rolava até promoções, davam CDs, recebiam convidados. Muito massa. Como esquecer do plantão Mix TV, que passava bem rapidinho. Trazia notícias boas e ruins sobre bandas, lançamentos, novidades, curiosidades sobre o mundo da música. Pra quem curtia um bom hip-hop, também tinha espaço com o Hip-Hop Mix TV, apresentado pelo Rapper X. Pode parar, hein? Pode parar, hein? Tire a mão do controle remoto, porque começou. Você está no lugar certo na Mix TV. E este é o Hip-Hop Mix, com o melhor do rap e do R&B. O Banda X Banda, onde uma banda disputava com a outra a preferência do público. E agora sim, a nostalgia vai apertar no peito. O clipe e letra, que passava de tarde e trazia os clipes bem legendados, gíria, expressão, tudo. Era um quebra-galho danado. Nessa época, tinha a Belmouta, a Fernanda Mello, a Luisa Golchowski, o Max Fivelinha, como o VJs. A Mix TV ainda passava a televenda, só que mais pra madrugada. Em 2011, a emissora investiu ainda mais, construiu novos estúdios e finalmente largou as televendas. E virou um canal com 24 horas de música. Aí sim, hein? Nessa época, só dava o Restart, NX Zero, CPM 22, Katy Perry, Britney, Lady Gaga e vários outros artistas. Já tinha novos programas nessa época, como o Tweetado, o Pendrive e o Super Mix. Um dos programas mais lembrados dessa época era o Comando, apresentado pela Rafaela Brides. Olá, Comando no ar nessa sexta-feira. Vocês acharam que eu não ia estar aqui, porque ontem teve festinha na minha casa, mas eu sou muito profissional, tá? E do Top Mix, apresentado pela Marieva Oliveira. Outro programa muito esperado era o Parada Mix, que trazia os clipes que estavam bombando. Nessa época, a Mix TV vendeu horário, mas foi por pouco tempo. Em 2013, entraram novos VJs. Cid do Não Salvo, que apresentava o Não Salvo na Mix, a Eide no No Break. E chegou o nosso momento especial do nosso programa de hoje. Olha só quem tá aqui comigo, quem veio me visitar. O Wilson Sideral, muito bom, que delícia. Poxa, obrigado. A Kéfera Nozica, que era meio que um programa de fofocas, com matérias, entrevistas, polêmicas. Boa noite! Cadê a câmera? O Zica tá no ar. E eu já começo com baixaria, gente. Hoje o programa tá demais. Sabe por quê? Não vou te contar agora. Primeiro você dá uma olhada no que vai rolar hoje. A Mariana Sampaio, no Mix Diário, que tinha clipes e entrevistas. Até o Paulo Micos, do Titãs, tava lá, apresentando o Paulo Micos Shows, onde eles entrevistavam cada banda que, meu amigo, o ano de 2013 foi bem pesado, porque a MTV Brasil tinha acabado de fechar as portas. E muitas pessoas que curtiam música e clipes vazaram pra Mix TV, que ainda continuava firme e forte, e não tinha se rendido pras igrejas. A emissora entrou em 2014 com novos telespectadores. Focando bastante nas grandes estrelas, como Katy Perry, a Beyoncé e a Rihanna, O problema é que manter uma emissora jovem custava muito dinheiro, e aparentemente a Mix TV não tinha muito retorno, não. Não tinha muitos anunciantes e tava traço de audiência. Passando por uma crise de lascar, em abril de 2014, anunciaram que a Mix TV ia virar um canal pago. O grupo Mix de um canal lá, chamado Super Mix na TV Paga, também era dedicado à música. E a Mix TV ia pra lá, a emissora ia ficar no ar, na TV aberta, até novembro, quando seria substituído por um tal de RBI. Pra piorar a situação, no dia 4 de agosto de 2014, a Mix TV vendeu 12 horas de programação. Então todos os clipes que passavam de manhã saíram do ar, vendiam da meia-noite até por volta do meio-dia. No dia 3 de novembro, conforme planejado, a Mix TV saiu do ar, na TV aberta, e o pior foi o desrespeito com o público. A emissora simplesmente começou a usar o nome de RBI, e continuavam passando o conteúdo da Mix TV reprisado, até as vinhetas dela. A situação bizarra só parou em 1º de janeiro de 2015, quando a RBI deixou de lado o conteúdo da Mix TV, e começaram a passar conteúdo da Unip, Universidade Paulista que pertence aos donos da Mix. Programas de entrevistas, como Opinião Livre, começaram a passar, e um jornal tenebroso, chamado News, que era narrado, nem tinha apresentação. Uma coisa tenebrosa. A programação da tal RBI era essa, conteúdo da Unip e horário vendido. A Mix TV continuou na TV por assinatura, com vários programas novos. Mas desde que saiu da TV aberta, ela simplesmente desapareceu para algumas pessoas, como se tivesse deixado de existir. Era restrita a uma outra operadora, como a Sky. A emissora seguiu no ar até março de 2016, quando começou a vender horários. Com quase nenhum anunciante, a Mix TV, em fevereiro de 2016, não aguentou, e demitiu muitos funcionários, incluindo pessoas que trabalhavam na parte técnica da emissora. Muitos programas foram cancelados, e a emissora começou a preencher a grade com reprises e clipes, além de horários vendidos. Numa crise ferrada, a Mix TV reduziu ainda mais os custos, e em 6 de maio de 2017, ela demitiu mais apresentadores e cortou programas. Nessa altura do campeonato, ela se virava como dava, passando a reprise da reprise da reprise, enfim, repetiu os programas mil vezes e vendia horários. A emissora continuou no ar, aos trancos e barrancos, até 1º de julho de 2017, quando saiu do ar. Essa foi a nossa Mix TV, aquele canal que fez muitas pessoas se apaixonarem pela música, e que entreteu o povo por muito tempo. E também foi um baita quebra galho, pra quem não tinha MTV Brasil. Muito obrigado, um grande beijo, e até mais. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a Mix. Curtiram? Se inscrevam no canal, deixem seu gostei embaixo, e continuem no nosso canal, tem vários vídeos muito legais. Até a próxima, tchau!